Música Conversa com o meu povo O tempo da alegria O advento, tempo forte da liturgia da igreja Traz à tona um fruto do Espírito Santo que é a alegria De São Paulo na carta aos filipenses Alegrai-vos sempre no Senhor De novo eu vos digo Alegrai-vos O Senhor está perto A alegria é considerada resultado da ação do Espírito Santo Muito mais do que uma expressão externa Ou quem sabe reação diante de situações hilárias Ou de comédias montadas em função Do humor das pessoas Por coincidência ou providência Hoje é dia do palhaço Sim, nós podemos até encontrar um profissional do riso Como grandes palhaços da arte circense Muitas vezes com crises de abatimento e tristeza Apesar de fazerem rir as outras pessoas A alegria autêntica e indestrutível Só será experimentada pela alma que se abrir totalmente para Deus E nele buscar a fonte para suas ações e reações Diante da vida O tempo da alegria Chamado Advento Oferece a nossa consideração A figura da Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhora Nossa No dia 8 de dezembro Celebramos a sua Imaculada Conceição É que em previsão dos méritos de seu Filho Jesus Cristo Verbo de Deus feito carne Foi Maria preservada da marca do pecado original Maria é sem pecado E ele, o pecado, é o grande causador da tristeza na vida Basta verificar o resultado dos atos de egoísmo A corrupção ou a violência que se espalha na sociedade As pessoas se tornam carrancudas, temerosas Às vezes incapazes de se cumprimentarem Reféns dos muros Grades e sistemas de segurança que se estabeleceram O resultado do pecado do mundo está aí, patente Diante de nossos olhos Na sequência O resultado é a tristeza e o abatimento E a festa da Virgem Maria celebrada no Advento É a festa da Imaculada Maria foi preservada do pecado e Maria é Virgem Curioso aos olhos do mundo é o fato De que a Virgindade consagrada a Deus a partir da Virgem Maria Seja estampada diante de todos Sem receio de proclamar que a pureza e a castidade São melhores do que a onda de hedonismo Busca insaciável do prazer Pode oferecer Proclamemos com força Aquilo que vemos a cada dia As noitadas Ou outras horas nas quais jovens e adultos se entregam A desfrutar irresponsavelmente os próprios corpos Não trazem a felicidade esperada Se alguém observar furtivamente As madrugadas de fim de semana Ou quem sabe Conseguir passear pelo interior do coração de tantas pessoas Poderá identificar a tristeza profunda Que resulta de tantas e irresponsáveis baladas E acrescente-se a isso A quantidade de acidentes e crimes Que são consequências das farras correntes Maria Virgem É a proposta de um caminho diferente Feito de entrega Afetividade sadia Oferecida como dom a ser assumido Nos diversos estados de vida Contemplados pela igreja Além da beleza da Virgindade consagrada Não me canso de admirar a quantidade de casais E não são poucos Que ousam preparar-se para o matrimônio De um jeito diferente Do que se vê todo dia Com o que chamamos alegremente de namoro santo Caminho contra a correnteza E são alegres E felizes No advento Vem à tona outra fonte autêntica da alegria É a tradição saudável que os corações se abrem para a partilha Em dias de fim de ano A origem é divina Pois Deus nos concedeu o maior de todos os presentes E nós descobrimos a presença do seu filho nas pessoas Começando pelos mais pobres e sofridos Brota a alegria autêntica Em quem abre o seu coração e o seu bolso Multiplicam-se as várias campanhas de Natal Em Belém Temos o projeto Belém Casa do Pão Promovido pela Cáritas Arquidiocesana Com o qual As doações de fim de ano são postas em comum Para que as paróquias as distribuam às famílias Devidamente identificadas Valorizadas e acompanhadas posteriormente Pelas pastorais sociais É a caridade que se organiza Mais ainda No Brasil inteiro o Advento promove neste final de semana A campanha para a evangelização Pois desejamos chegar à responsabilidade comum Pela manutenção das atividades evangelizadoras de nossa igreja E estamos caminhando para isso Na medida em que a alegria De dar Se espalha Entre o nosso povo O tempo da alegria acontece Quando cada pessoa encontra a própria identidade Olhando para figuras autênticas Cuja presença marcou A história da igreja e do mundo Nesses dias João Batista é o nome Que a igreja põe diante dos nossos olhos Sua alegria é viver pelo Cristo Cuja vinda anuncia Vós mesmos sois testemunhas Daquilo que eu disse Eu não sou o Cristo Mas fui enviado à sua frente Quem recebe a noiva é o noivo Mas o amigo do noivo Que está presente e o escuta Enche-se de alegria Quando ouve a voz do noivo Esta é a minha alegria E ela ficou completa É necessário que ele cresça E eu diminua A alegria É viver pelo bem dos outros Preso por ter defendido a verdade E por proclamar os caminhos A serem aplanados Antes da presença Do Salvador do mundo João Batista Na sua honestidade pessoal Envia emissários a Jesus Com a pergunta a respeito Justamente da pessoa do Messias A resposta de Jesus Indica um novo tempo que surge Tempo da verdadeira alegria Os cegos recuperam a vista Os paralíticos andam Os leprosos são curados Os surdos ouvem Os mortos ressuscitam E os pobres são evangelizados Os milagres podem acontecer E eles começam Pelo último sinal Desta lista de Jesus Os pobres são evangelizados Não há maldade que resista A força do evangelho E também Na graça de recebê-la Nenhuma pessoa permanece Na tristeza Ou no abatimento Mesmo quando As situações difíceis Se apresentam Quando Jesus Entra na vida das pessoas Até hoje E assim será sempre O mundo e suas vidas Se transformam E se entra Na verdadeira alegria O salmista entendeu isso Quando cantou E ensinou a cantar Irei ao altar de Deus Ao Deus que é A minha alegria A alegria consistente Será enfim A abertura A salvação Que vem da graça E vem de graça Mas compromete A nossa liberdade É feliz Quem se encontra Com o Senhor E descobre nele O sentido De sua existência Caminhará sempre seguro Sabendo que a vida Tem o rumo certo Vale chegar juntos A oração da igreja Neste advento Ó Deus de bondade Que vedes o vosso povo Esperando o fervoroso Natal do Senhor Dá e chegarmos As alegrias Da salvação E celebrá-la sempre Com intenso júbilo Na solene liturgia Amém Meu irmão Minha irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Vivemos um final de semana Muito intenso Celebrações Crismas Comemorações diversas Nas nossas paróquias Neste final de semana Temos a coleta Para evangelização Em todas as igrejas Do Brasil inteiro Gestos de generosidade De partilha Que são de grande importância Para todos nós Neste final de semana O sírio De Nossa Senhora do Ó Celebra amanhã Sete da manhã Aí em Mosqueiro Depois tem o sírio Um grande abraço A todos que dele participam A todas as pessoas De Mosqueiro E de outros lugares Que acorrem justamente A Mosqueiro Para participar Deste belíssimo sírio Que aí acontece Todos os anos Neste período Deus abençoe A todas as pessoas Que dele participam E agora as perguntas Que as pessoas Nos enviaram Maria Barreto Belém Sei que estamos Vivendo o advento Mas sempre tive curiosidade Sobre algo Que escuto algumas vezes Durante a semana santa O senhor poderia Me explicar O que é a mansão Dos mortos Maria Barreto No credo Nós dizemos Que Deus Que nosso senhor Jesus Cristo Desceu a mansão Dos mortos Desceu a morada Dos mortos Outra forma É dizer Desceu aos infernos Mas não no sentido De inverno Lugar de perdição E essa expressão Mansão dos mortos Quer dizer A situação Das pessoas Que morreram E que são Redimidas Por nosso senhor Jesus Cristo Desceu a mansão Dos mortos Quer dizer Que a sua ressurreição A força A força da sua salvação Atingiu também As pessoas Que já tinham Vindo Antes da encarnação Do verbo De sua morte E de sua Ressurreição Cláudia Ferreira A imagem Daí vem Aparecida Eu quero ver Se nós vamos conseguir Girar o título De nossa senhora De nossa senhora Aparecida Porque a imagem Apareceu Conosco Eu agora Não vou querer Que as pessoas Sejam devotas De nossa senhora De Nazaré É a mesma Nossa senhora Mas ela viveu Em Nazaré O menino Nasceu em Belém Santa Maria De Belém E daí por diante Os títulos Correspondem As várias Devoções A títulos Que nossa senhora Foi adquirindo Por causa Do conhecimento Do povo Lugares De aparições De nossa senhora Ou então Situações humanas Nossa senhora Da esperança Mãe do belo amor E daí por diante Amparo da fé São títulos Que apontam Para a mesma E única figura De nossa senhora E eu não tenho A impressão De que isso Cause confusão Mas expresse A variedade E a beleza Da devoção Do nosso povo Paula Pinheiro De Anarindeua Existem duas missas Do Natal Do dia 24 Do dia 25 Queria saber Qual a mais importante Se eu tiver Que escolher uma Para participar Devido ao momento Com a família Qual seria Paula Eu penso Que todos nós Podemos ficar Muito livres A fazer Esta escolha Nós temos No Natal A missa Da noite Que é a chamada Missa de meia-noite Quem pode ir a esta missa Ótimo É fabuloso Não é a meia-noite Em geral A gente celebra mais cedo Por causa das questões De segurança Então é a missa A missa da noite Justamente porque Fala aqui Aqueles pastores Cuidavam dos seus rebanhos A noite O anjo lhes apareceu Então a igreja celebra Essa santa missa Do nascimento De nosso Senhor Jesus Cristo Temos a segunda missa Chamada missa da aurora É a missa que se celebra De manhã Nas nossas paróquias No dia de Natal E temos a terceira missa Portanto você falou De duas e são três A terceira missa Chamada missa do dia Aquela que se celebra À tarde Cujo evangelho É o prólogo Do evangelho de São João Verbo se fez carne E habitou entre nós A missa chamada da aurora Se celebra na parte da manhã Aqui em Belém Eu celebro a santa missa No dia de Natal No encerramento do sírio Do menino Deus Neste ano Eu celebrarei Na noite De 24 para 25 Na catedral Celebrarei No sírio do menino Deus E no final Do domingo Celebrarei Na paróquia De São Benedito No barreiro São essas as celebrações Que acontecem no Natal Qual a senhora vai escolher De acordo com o seu gosto Com as suas possibilidades Natal se celebra Primeiro na igreja Não pode faltar a missa Natal se celebra Na família Então vocês podem Na sua família Administrar do jeito Que é mais adequado Sônia Feio Sou de um grupo jovem Da PJ Mas estou inclinada A sair Para um outro grupo Conversei com o meu coordenador E ele me disse Que eu não posso mudar De grupo Porque quando Deus Nos chama A servir em um lugar Não podemos ficar Mudando a vontade De Deus Sônia Veja só Vamos imaginar Que você Mudou de residência Quer dizer Que a vontade De Deus É que você ficasse Naquele grupo E você muda Para uma outra cidade Não pode participar De um outro grupo Não é bem assim Na igreja Existe uma bela coisa Chamada liberdade Algumas pessoas Participam de um grupo Porque se sentem Mais identificados Com os métodos Com os trabalhos As atividades Que se realizam Em outro grupo A pessoa se sente Chamada A ir para um outro Ambiente Sinta-se muito livre Diga ao coordenador Do seu grupo Que é importante Que cada grupo De cada pastoral Cada movimento Cada atividade De igreja Procure trabalhar bem Para acolher Todas as pessoas Mas dando-lhes também Esta bonita liberdade Para escolher Onde as pessoas Se sentem bem Marcelo Marques De Belém Os animais Não têm alma Então por que Fazem cerimônias Para enterrá-los Quando eles morrem? Bom Se a pessoa Faz alguma cerimônia É por conta dela Não exige Cerimônia religiosa Para isso De forma alguma As pessoas As pessoas Às vezes Por afeto Aos animais E infelizmente Às vezes Esses afetos São muito Desequilibrados Desregrados Acho que são exagerados Então As pessoas Fazem a manifestação Segundo o seu gosto Mas cerimônia religiosa Ao que me consta Eu tenho a certeza Que não E posso lhe garantir Que a igreja católica Nunca vai fazer Cerimônia De enterro Para animais Pergunta de Maria das Graças Por que a igreja Apoia o Papai Noel? Maria das Graças Precisamos ter cuidado Com certas afirmações Qual é a origem Da figura Chamada Papai Noel? Um santo Celebrado há poucos dias Na igreja Dia 6 de dezembro São Nicolau Um bispo Por isso que A figura do Papai Noel Aparece vestida De vermelho Um bispo Que tinha muita atenção Com os pobres E especialmente Com as crianças Daí Cresceu A devoção A São Nicolau Em inglês Se fala Santa Claus Então Este Senhor Este bispo Passou a sua fama Para lá e para cá Especialmente Nos países Do hemisfério norte Essa figura Foi muito explorada Sabemos Que grupos Na sociedade Acabaram aproveitando Uma figura cristã Que era um santo Transformando Apenas Uma figura Praticamente Folclórica Esquecendo A origem Por exemplo Dos presentes Do Natal A gente dá presente Porque Jesus disse Que tudo que fizermos Ao menor dos irmãos É a ele que fazemos Existem países Que fazem Presentes Num dia diferente Num dia da epifania Para lembrar Que nosso Senhor Jesus Cristo Recebeu presentes Então As crianças Recebem os seus presentes Dessa passagem Do ano No dia da epifania Então A igreja Não apoia Nem deixa de apoiar O Papai Noel O Natal Para a igreja Não tem nada a ver Com o Papai Noel O Natal Para a igreja É o nascimento De nosso Senhor Jesus Cristo Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém